Aqui não tem... Opa, tem ferreiro aqui. Já já eu pego esse tesouro aqui. Deixa eu ir no ferreiro primeiro. Vai caderno que vai me recebendo. Ah, tá aqui. Todos os itens. E aí a gente pega... Ué. Ah, ele não veio não. Ele não atravessava aquele lado que eu tava tentando passar. Tesouro de sucata, cristais velados. Tá, e agora... O último nas pegadas do peregrino. Cadê? Ah, tá aqui. Vamos marcar. E vamos colocar... O local mais próximo, que é o altar da ruína. Lembrando que se você é novo no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Mais de 14 mil vídeos, mais de 200 playlists, de graça pra você maratonar aí. Se quiser ajudar mais e puder, seja membro do canal. Tem um botãozinho aí, se tornar membro. Isso ajuda bastante. A gente vai continuar com a qualidade de vídeos diários nossos. Eita ferro. Que galera é essa? Eita ferro. Quase que eu morro ali. Esses caras dão uma espancada. Nossa. Ah, é porque tava bugando. Eu tava parado tomando dano. Não sei. Parece que desbugou e bugou de novo. Que viagem. Olha lá. Direto, hein. Pô, Blizzard. Vamos acertar esses servidores aí. Aparece que agora normalizou, né? Vamos seguir. As pegadas do peregrino. Essa missão secundária que a gente tá tentando finalizar. A grande maioria das outras, a gente já finalizou. E aí a gente volta pras principais. Diabo 4 até zerar. Vale a pena, hein. Pegar os negócios. Esses daqui não foram difíceis, não. Tem uma barricada aqui, ó. Tem uns caras pulando, rapaz. Achando que vão me desafiar aqui. Ainda vem um peitoral aqui. Eu quebro esses altares todos aqui, ó. Não vai deixar nenhum inteiro, não. Tem coisa pra lá, mas a gente não precisa pegar tudo também, né? Tá ferro. Olha o Tanf. Valeu a pena, hein. É, eu não procurei, não. Eu tava só passando. Eles quiseram treta. Agora eles assumem o B1. Capela de Zacaron. Será que agora vai dar? Será? Cheguei no meu destino e, como sempre, não tem nada. Ah, será que eu tenho que fazer um negócio de emoji? A última, ele tinha que falar obrigado, né? Vou colocar vazio. Obrigado. Será que tem que ser pra esse cara aqui? Comemorar, ajuda, desculpe, provocar, tchau, seguir. Não, não é esse o caso, né? Não rastrear. Então, nós vamos pras principais.